O Culinada em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita maravilhosa de batata gratinada Olha esse creme dessa batata, gente, tá maravilhoso Entra, se inscreve no canal, deixa like, ativa o sininho de notificações e vamos pra receita que é top Na panela a gente vai começar colocando duas colheres de sopa de manteiga Vou só esperar derreter e já vou colocar farinha Aqui a gente tem quatro colheres de sopa de farinha Ó, derreteu aqui, já vou colocar farinha Essa farinha aqui, ela tem que dar uma fritadinha, por quê? Pra não ficar com gosto de crua, não ficar com gosto de farinha, essa receita Esse aqui é o creme bechamel Qual a diferença do bechamel pro molho branco? Geralmente o molho branco a gente usa o amido de milho E o bechamel a gente usa assim, ó, a farinha de trigo Juntou, fez essa massinha, a gente vem com leite, setecentos ml de leite Só que você vai pondo aos poucos e vai dissolvendo aqui, ó Pra não ficar aqueles gruminhos Lu, mas não tem jeito, eu não consigo fazer assim Tem como eu fazer no liquidificador, bater tudo no liquidificador? Tem Mesmo depois de pronto aqui, se você quiser bater no liquidificador pra facilitar Você dissolver a farinha de trigo, pode Setecentos ml de leite, a gente vai dissolver toda a farinha E aí a gente vai temperar esse molho Gente, o melhor instrumento aqui pra trabalhar Pra você dissolver esses gruminhos de farinha É o fuê Aí se você não conseguir um fuê, não tiver um fuê, é o congar Aí se você tá engrossando já aqui e você não conseguiu Você pode bater no liquidificador, tá? E voltar pra cá, continuar aqui misturando Que fica bom do mesmo jeito Aqui ó, já tá quase todo dissolvido Enquanto isso eu vou pegar aqui, ó Uma noz moscada, tá vendo? E a gente vai ralar Vou ralar aqui aproximadamente uma colher de café Pequenininha, não pode pôr muito Senão sobressai demais o gosto Misturando sempre até engrossar Olha aí meus amores, pegou consistência já Já tá cozinhando Agora aqui a gente vai colocar Uma fatia Pode ser só uma fatia Porque as outras fatias a gente vai pôr por cima De mussarela Só pra dar uma boa liga Por isso que eu não pus sal ainda Porque o queijo tem sal Vou colocar também o requeijão cremoso Duas colheres de sopa E também tem sal Então às vezes a gente usa um requeijão cremoso Ou uma mussarela mais salgada E pode prejudicar a nossa receita Então a gente vai Colocar o sal só no final Se você achar que tá muito grosso Você pode acrescentar um pouquinho mais de leite, tá? Isso vai depender da medida da sua colher de sopa E às vezes sua colher de sopa é colher de vó Porque ela é bem grandona Então vai faltar um pouquinho de leite Falta o sal Vou colocar uma colher de chá de sal Depois que levantar essas borbolhas aqui Essas bolinhas grandes Você deixa dois, três minutinhos E aí você desliga o fogo Você deixa no fogo baixo Pra não correr o risco de grudar no fundo Vou mostrar pra vocês a consistência que fica É um creme mesmo O meu aqui já está pronto Agora aqui eu vou reservar Cozinhei aqui seis batatas pequenas Desse tamanhinho assim, ó Não muito grandes Então cozinhei por dez minutinhos na pressão Tirei a pressão da panela Descasquei a batata E fatiei Fatias assim, ó Não muito finas, tá vendo? Então agora a gente vai colocar Uma colher de chá de sal por cima, ó Duas pitadinhas Duas pontinhas de dedo A gente vai vir com alho frito Por cima Se você não tiver alho frito Não precisa colocar, viu gente? Mas dá um gostinho especial Se você tiver um chimichur Você pode pôr um tempero vinagrete Daquele seco Também pode pôr Fica gostoso Agora a gente vai vir, ó Com o creme A gente espalha aqui por cima Hum, gente Isso aqui fica bom demais Da conta Meu Deus do céu Como purinho Purinho, purinho, purinho Mas se tiver um filézinho de frango, né? A gente come melhor ainda Ó Fatia de mussarela Eu não vou falar quantas fatias de mussarela Você vai colocar Por quê? Porque eu não sei o tamanho do refratário Que você vai fazer É bom cobrir, né? Legal cobrir tudo assim, ó Aqui no nosso caso Nós estamos usando seis fatias Cinco aqui por cima E uma no creme, no molho Prontinho Agora nós vamos levar Pra gratinar Forno pré-aquecido Numa temperatura de 180 graus Por dez minutos Se o seu forno tiver a função grill Pode ser só dez minutos, tá? Se não tiver Deixa lá de quinze a vinte minutos Pra ficar bem amarelinho Esse queijo por cima E você servir aí Fazer maior sucesso na sua casa Já volto pra gente experimentar Prontinho, meus amores Já tá aqui, ó Só esperando A gente partiu pro abraço Aqui a gente vai pegar, ó Uma camada Você pode servir aí com filé de frango Com uma saladinha verde Fica muito bom também Olha Tá vendo? Que lindo que ficou Se você quiser colocar um verdinho aqui por cima Uma salsinha Um coentro Fica muito bom também Gente, cuidado Batata é algo que quando esquenta Tanca o corpo da boca Então Toma cuidado aí na hora de você servir Olha esse gratinado Que bonito que ficou Gratinado, gente Dá uma crocância Muito boa no queijo Gente, queijo crocante Batata bem macia E esse creme, gente Esse creme tá de dar água na boca Eu acabei de comer Já tô querendo mais E eu quero ver Um comentário aqui Lu, minha boca tá virando brejo Aqui de vontade de comer essa receita Não sai do vídeo Sem deixar aquele gostei Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Deixa um comentário aqui também De qual é o seu nome E a cidade de onde você tá falando Pra gente saber Onde é que a nossa receita tá chegando Não sai daí Porque tem uma pitadinha do evangelho Pra abençoar você A sua família E o seu lar E a pitadinha do evangelho de hoje É Romanos 12, 12 E diz assim Alegrem-se na esperança Sejam pacientes Na tribulação Perseverem na oração Amém, meus amores Porque Deus tem um propósito Em nossas vidas Meus amores Beijo no coração de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo